Aperta o cinto e pega as munições Prepara o espírito pra escavações Montamos canhões, bandidos de elites Empidos somos varões Brindamos com garafões De sangue sugado em estante dos galardões Em dias bons, rambamos baús de sons Confusões atrás de sangue Eu e Blazon dos tubarões Vemos da nasa como os corgamores Vidas saladas com mil emoções Formões de aço nós fumamos varões Escravizamos demônios e balo em composições E decapitações São feitas à luz do dia A seita não se avizinha das suas complicações Assuntinos profissionais já metimos cotações Matamos com glossário descendentes de camões Bandidos! Tem arte e opressão Malécos em prontidão Distimidos! Bandidos! Com ego na flor da mão Sem cego eis a visão dos bandidos Bandidos! Tem arte e opressão Malécos em prontidão Distimidos! Bandidos! Bandidos! Com ego na flor da mão Sem cego eis a visão dos bandidos Bandidos! Bandidos! Era na rede nós fumamos a noite toda E deixamos neurônios já praticarem yoga E os demônios aflitos com a nossa sombra Los bandidos Tem arte e brasão Sodoma e Gomorra Perdi a contagem dos corpos que mandei a cova Na estalagem O Blazon tem alguns no Chava São tantos de sacolas Não é um mito E a greva tribo que fuja sombra Damos amém quando o Padre demora Não temos placas Cada um sabe onde mora Somos a fã na flora Do movimento sem nós Não há sustento neste cromossoma E pega os pontos de soma Encontre-lhe a razão Da sua decapitação E puxa a própria corda Ou juntas essa tropa Astuta em seus jatos Sem rugas Mas vem de anos Mandana e o Samara Bandidos Tem arte e opressão Maléculos em prontidão Distribidos Bandidos Com o ego na flor da mão Recebo hoje a visão dos bandidos Bandidos Tem arte e opressão Maléculos em prontidão Distribidos Bandidos Com o ego na flor da mão Recebo hoje a visão dos bandidos Bandidos Querem um pacto Mas não estão prontos para o extermínio Budas do coágulo Enxibindo o nepotismo Mantendo o estado bem atento Para qualquer vacilo Pois cada acto é resultado de um exorcismo Não somos mestres sem exismo Full black dress code Indumentária para o abismo Eu a morte Nos tornamos bons amigos Pois eu assombro todos os seres vivos Em minha escapa da fornada dos negros Criamos campas com palavras em grego Somos granadas espalhadas Em torno do medo Criamos campas com palavras Que nós vertemos Quando ativos não há sossego Seres iluminados Nada faz sem segredo Maçónico nas barras Nós criamos herredos Somos valentes Em vossos medos Tais da grave singa-se click Ele batido Escreve os blocos Escreve os glazes Escreve os blocos Escreve os blocos Escreve os blocos Manda a xarrape dos bandidos De grave singa-se click Ma nega escreve fingers Ma nega whip o marciane A xarrape dos bandidos 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 Obrigado.